Fala pessoal, estamos aqui para mais um capítulo da série de 10 decks para pós-rotação de 2020. Desta vez o deck que eu trago é um Wynota Decks, que eu chamei de Wynota Riders, porque a carta Wynota, ou Wynota, agregadora de forças, o nome dela me lembra aquela atriz ou cantora Wynona Ryder. Ou Wynona Ryder, não sei também como se pronuncia. A Wynota, vou chamar de Wynota, é um humano guerreiro, custa duas manas genéricas, uma vermelha e uma branca. Ela é 4x4, e toda vez que uma criatura que você controla que não seja um humano atacar, você olha as 6 cartas do topo do seu Grimório, e você pode colocar uma carta de criatura do tipo humano entre elas no campo de batalha, virado e atacando. Ele ganha interstrutivo até o final do turno. Você coloca o restante das cartas que você olhou no fundo do seu Grimório em horta aleatória. Então nós temos aqui um deck cheio de criaturas não humanas, e alguns humanos que preferencialmente entrarão por meio da habilidade dela. Aqui no drop 1 temos o Salvador Altruísta, custa uma mana branca. É um cão, 1 barra 1, que tem uma habilidade ativada. Você sacrifica ele, e outra criatura alvo que você controla ganha indestrutivo até o final do turno. Temos o Cão de Guarda Alpino, uma mana genérica e uma branca, 2 barra 2, também é um cãozinho. E tem Vigilância, não é virado para atacar. O Líder da Matilha, que também custa uma mana genérica e uma branca, também é 2 barra 2. E os outros cães que você controla recebem mais um mais um. Toda vez que o Líder da Matilha atacar, você previne todo o dano de combate que será causado neste turno a cães que você controla. Outro cãozinho que nós temos é o Cão Ígnio, que custa uma mana genérica e uma vermelha. É um elemental cão, 1 barra 2, que tem a seguinte habilidade ativada. Uma mana genérica e você paga uma mana genérica e uma vermelha. E ele recebe mais 2, mais 0 até o final do turno. Você pode pagar isso múltiplas vezes. Quantas vezes você quiser e você puder, você pode pagar para aumentar o poder dele. Temos também aqui, como cãezinhos, o Sabujo dos Raios, que custa duas manas genéricas e uma vermelha. Também é um elemental cão. 2 barra 2, tem Ímpeto, já entra, podendo atacar. E toda vez que Sabujo dos Raios ataca, as outras criaturas que você controla recebem mais um mais 0 até o final do turno. O mestre dos Sabujos Alpino, custa uma mana vermelha e uma branca, é um humano guerreiro. 2 barra 2, e quando ele entra no campo de batalha, você pode procurar em seu Grimório uma carta com o nome Cão de Guarda Alpino. Este aqui. E ou uma carta com o nome Cão Ígnio. Este aqui. Revelá-los, colocá-los em sua mão e depois embaralhar seu Grimório. Toda vez que mestre dos Sabujos Alpino ataca, ele recebe mais x mais 0 até o final do turno, sendo x o número de outras criaturas atacantes. Ou seja, ele cresce absurdamente no ataque, principalmente se ele entrar batendo por meio da habilidade da Winota. E além disso, ele renova a sua mão, colocando duas criaturas nela. Outros humanos que nós temos são Aventureiras, Beira Lava, custa duas manas genéricas e uma branca. É um humano soldado, 3 barra 3. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe par ou ímpar. Aqui tem, entre parênteses, tem um informativo de que 0 é par, porque tem gente que não sabe dizer o que 0 é. E às vezes na mesa isso pode gerar alguma confusão. Então a carta já especifica que 0 é par. E Aventureira de Beira Lava tem proteção contra cada custo de mana convertido do valor escolhido. Então se o valor for par, ela vai ter proteção contra tudo que for par. Se for ímpar, contra tudo que for ímpar. Simples assim. Outra criatura parecida com ela é o Racto, o Entocado, que custa duas manas vermelhas e duas brancas. É um humano guerreiro. 6 barra 1. E ele ataca a cada combate se tiver apto. E conforme ele entra no campo de batalha, você escolhe 2, 3 ou 4 aleatoriamente. A Racto tem proteção contra cada custo de mana convertido que não seja o número escolhido. O cavaleiro fogo nato, o custo de mana dele é híbrido. Entre vermelho e branco. Você pode pagar tanto, qualquer combinação de mana branca e vermelha tem entre as 4. Desde que seja 4. Pode ser 4 vermelhas, 4 brancas. 1 vermelha e 3 brancas. 3 vermelhas e 1 branca. 2 vermelhas e 2 brancas. É um humano cavaleiro. 2 barra 3. E ele tem golpe duplo. Ou seja, quando ele ataca, ele vai bater duas vezes. Necessariamente. A não ser que ele tenha sido bloqueado. Ele vai bater só uma naquela criatura. Se a criatura for... Se a criatura tiver uma resistência igual ou inferior a 2. Ele vai bater só uma vez, matar a criatura e não bate de novo. Se a resistência dela for 3 ou maior, ele vai bater duas vezes naquela criatura. Ele também tem uma habilidade ativada. Você paga qualquer combinação de mana vermelha e branca, equivalente a 4. E ele recebe mais uma e mais uma até o final do turno. Normalmente essa carta não é utilizada nos decks de Winota. Só que eu resolvi colocar ele por causa desse fator do golpe duplo. Que é um diferencial ali. Pode... Pode vir a calhar para finalizar a partida mais rápido. Temos também aqui o Kenrith. Kenrith. O Rei Regresso. Custa 4 manas genéricas e uma branca. 5 barra 5. Humano nobre. Lendário. E ele tem 5 habilidades ativadas. Uma para cada cor de mana. Mas nós só poderemos aproveitar duas delas aqui. A vermelha. Que você paga uma mana vermelha. E todas as criaturas ganham atropelar e ímpeto até o final do turno. Isso é excelente finalizador de partida. E duas manas genéricas e uma branca. O jogador-alvo. No caso você. Ganha 5 pontos de vida. Que é ótimo para você recuperar o fôlego na partida e voltar para o jogo. Para finalizar aqui uma carta que também não é muito utilizada nos decks de Winota. Até onde eu sei. Que é a Brazo Lambda. Custa 4 manas genéricas e 2 vermelhas. É um artefato lendário do tipo de equipamento. Só para lembrar aqui. E informar quem não sabe. Permanente. Com o super tipo lendário. Você só pode ter uma delas no campo de batalha. Você, jogador. O seu oponente pode ter uma também. Mas você só pode ter uma. Por vez no campo de batalha. Se você fizer duas. Você tem que escolher uma para ir para o cemitério. E uma para ficar na mesa. Essa Brazo Lambda tem lampejo. Os erros você pode conjurá-la a qualquer momento na partida. Essa mágica custa 1 mana genérica a menos para ser conjurada para cada criatura atacante que você controla. Então se você está batendo com 4 criaturas. Você vai conjurá-la por apenas 2 manas vermelhas. Quando o Brazo Lambda entra no campo de batalha. Anexia a criatura alva que você controla. A criatura equipada recebe mais 1 mais 1. E tem golpe, dublo e atropelar. E o custo para equipar. Ou seja, para anexar o Brazo Lambda numa criatura. É igual a 3. Quanto aos terrenos. Eu preferi colocar aqui uma coisa mais equilibrada. 7 planícies. 7 montanhas. Coloquei 4 brinhásticos marcados pelo vento. Para facilitar a geração de mana. E 4 tempos do triunfo. Que entra virado. Assim como o penhasco. Só que enquanto o penhasco te dá 1 ponto de vida. Quando ele entra no campo de batalha. O templo permite que você use Vidência. Que você olhe a Vidência 1. Você olhe 1 carta do topo do Grimório. E você pode escolher deixar ali no topo. Ou mandar para o fundo. Agora que o deck foi apresentado. Vamos para a parte prática. Do vídeo. Tchau. Eu considero que essa mão inicial está boa. Até porque já temos a Winota disponível. Toda vez que eu estou gravando aparece uma moto ou várias na rua fazendo muito barulho. Eu acho que estou enfrentando um deck muito parecido ou talvez o mesmo deck que eu enfrentei quando fiz o vídeo com o Monogreen. Teve uma demora quando ele atacou, é sinal de que ele tem algum trugzinho ali na mão. Não vou bloquear, não bloqueei porque não sou obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tem um detalhe esse Goblin que eu não tinha reparado. Toda vez que ele é bloqueado, o controlador dele cria uma ficha vermelha 1 barra 1 tipo Goblin. Ou seja, ele fica fazendo volume na mesa. Vou fazer logo a Winota para tentar demonstrar a habilidade dela. Ativou, desencadeou duas vezes a habilidade dela, porque são duas criaturas não humanas atacando. Vou colocar o rei, porque são cinco de dano e vou colocar o cavaleiro que bate duas vezes. Foram 13 de dano em um ataque. Ele tem bloqueadores agora, mas isso não vai servir de muita coisa. Ele fez isso porque acabou a partida, praticamente. Vou fazer o cãozinho aqui para bovifar meus atacantes. Nossa, não veio um humano. Aqui veio um. Como não sou obrigado a fazer a ação dele, ele pergunta se eu quero fazer. E eu quero para poder mostrar a habilidade em ação. Vou fazer ela aqui para mostrar como funciona a habilidade dela quando ela entra. Vou escolher aqui para o parra. Porque as figas não tem custo. E vou usar a habilidade do rei, para atropelar ímpeto para todo mundo. Eu creio que isso tenha sido suficiente. Então, eu creio que essa partida tenha sido suficiente para mostrar todo o potencial do deck. Até porque ele não tem muito segredo, não tem mistério nenhum para jogar com ele. Eu acho válido informar aqui que existe uma carta, pelo menos uma carta, que acaba com o deck. Vamos ver se eu acho ela aqui, porque eu não lembro o nome dela de cabeça. Essa aqui. Deixa eu ler ela em português. Eita, o que foi que aconteceu? Então. Eita, o que foi que aconteceu? Aqui. A Sacertotisa do Confinamento. Custa uma mana genérica, uma branca. É um humano clérigo 2 barra 2. Tem lampejo. Pode entrar a qualquer momento no campo de batalha. E se uma criatura que não seja ficha, entraria no campo de batalha sem ser conjurada em vestígio, exilia. Ou seja, isso aqui é uma carta de reserva perfeita contra os decks de Winota. E como tem lampejo, quando a Winota ataca com as outras criaturas, ou melhor, quando as outras criaturas atacam com a Winota na mesa, desencadeando a habilidade da Winota. Quando a habilidade da Winota estiver na pilha, você faz a Sacertotisa com o lampejo. E ao entrar no campo de batalha, essa habilidade dela aqui já vai estar valendo. Então quando resolver as habilidades da Winota, toda criatura que o seu adversário colocar no campo de batalha através da habilidade da Winota, essa criatura vai ser exilada. E talvez isso aqui suba de preso no Magic físico após a rotação, se os decks de Winota continuarem jogando o que jogam. E dito isso, por hoje é só. Espero que tenham gostado, se gostaram deixem um joinha, comentem alguma coisa e principalmente se inscrevam no canal, se não estiverem inscritos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!